A Polícia Federal informou que após a retomada das investigações, ficou reiterado que Adélio Bispo de Oliveira foi o único responsável pelo ataque à faca contra Jair Bolsonaro em outubro de 2018. Na época, o então candidato à presidência da República cumpre ato de campanha em juiz de fora, na Zona da Mata de Minas Gerais. Em maio de 2020, os agentes haviam concluído que Adélio Bispo agiu sozinho e que não havia mandantes no crime. No entanto, o caso foi reaberto a pedido do Ministério Público Federal. Após essas novas diligências, a PF recomendou o arquivamento do inquérito. Agora, cabe à Justiça decidir se encerra ou dar continuidade ao caso. Adélio está internado na Penitenciária Federal de Campo Grande desde 2018. No relatório de conclusão das investigações, a PF também confirmou que o advogado de Adélio Bispo possuía vínculos com o PCC, o primeiro comando da capital. No entanto, segundo a corporação, não há evidências de ligação entre o advogado Fernando Costa Oliveira Magalhães e o atentado contra Bolsonaro. Nessa terça-feira, o advogado foi alvo de busca e apreensão da Operação Cafua, da Polícia Federal, que investiga os crimes de lavagem de dinheiro e de organização criminosa realizada por um grupo criminoso em Minas Gerais. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nos municípios de Pará de Minas, Lagoa Santa e São José da Lapa. A ação desta terça-feira é um desdobramento da Operação Caixa Forte, deflagrada em 2019, que investiga o tráfico de drogas na região metropolitana de Belo Horizonte.